Na última segunda-feira, data em que é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Câncer, a deputada Cristina Silvestre levou uma médica até a tribuna da Casa de Leis para falar sobre mitos e verdades do cigarro eletrônico. Confira aí. O apontamento da médica é que no Brasil o consumo tem crescido de forma exponencial, ainda mais entre os jovens. A realidade é preocupante. Outros países já teriam passado, inclusive, por uma epidemia. Aos profissionais da saúde e representantes do Estado, o trabalho é para mudar a perspectiva, com políticas públicas e ações concretas. Realmente é uma nova forma de pensar no tabagismo como um todo, e a gente vê também movimentos como na Nova Zelândia, no Reino Unido, onde eles estão elevando a idade para comprar cigarro, de forma que alguém que nasceu agora, que tem 12, 15 anos agora, nunca vai ter idade para comprar cigarro, porque o ano que vem eu faço 16 posso comprar, daí a idade sobe para 17, daí sobe para 18. Então, essa é a política que, infelizmente, a gente sabe que está muito ligado com a indústria do cigarro, que não deixa a gente retirar, não tem outra palavra, a ganância humana, colocando a saúde em segundo lugar. A venda do aparelho é proibida no Brasil. No entanto, o levantamento Covitel mostra que um a cada quatro jovens entre 18 e 24 anos já fizeram ao menos uma vez o uso do cigarro eletrônico. Os efeitos a longo prazo ainda estão sendo descobertos, mas já existem alguns riscos à saúde comprovados. Por enquanto, está numa roleta russa, mas muitos desses integrantes a gente já reconhece que são metais pesados, que são substâncias cancerígenas muito conhecidas, mas enquanto a gente não tem uma regulamentação, é difícil saber, né? Vem importado de muitos lugares, os usuários misturam essas substâncias, mas a gente pode dizer, compartilham vários riscos, especialmente a dependência de nicotina, substâncias cancerígenas presentes, nos dois, porém diferentes, e no cigarro eletrônico uma gama muito grande de substâncias que a gente desconhece. Um fator já colocado como o de risco ao câncer. Segundo a médica, os efeitos podem afetar o pulmão, mas também o sistema cardiovascular. Para a deputada Cristina Silvestre, proponente do grande expediente, este trabalho de divulgação e conscientização também é dever do Legislativo. Nós já fizemos uma audiência pública com a doutora Josiane para falar sobre esse cigarro, para alertar aos jovens, aos pais, enfim, a todas as pessoas que estão aderindo ao mal que ele faz. E claro, eu acho que nós dependemos muito da mídia que divulgue, que fale sobre isso. E é dessa forma, é através da propaganda, é orientando a população desses perigos, para que mais tarde isso não venha trazer sérios danos para a saúde da população. Os chamados flavorizantes seriam uma das maiores preocupações, responsáveis por trazerem características de gosto e cheiro, muitas vezes atrativos aos jovens. Mitos ainda são presentes, como a afirmativa de que cigarros eletrônicos não seriam prejudiciais à saúde. Neste sentido, o Legislativo tem trabalhado para levar à conscientização e mudar o cenário no Estado. Olha, independentemente se faz mal ou não, porque algumas coisas estão sendo estudadas. Ah, o cigarro eletrônico não faz mal. O cigarro com gosto de canela, de que mais que tem? Cravo, menta e o escambau, esse que se fuma, inclusive. Ah, não, não faz mal, não sei o quê. Só tem uma coisa, é livre-arbítrio. Não adianta se pregar na cabeça do fumante, nós temos aqui fumantes, que faz mal. Não adianta se pregar na cabeça do cara que a bebida faz mal, porque a pessoa vai beber e vai fumar. É ele que vai ter que decidir isso. Aí tudo bem. A questão é que você tem que entender que tudo que você coloca para dentro de álcool e de cigarro, seja lá o que for, uma hora vem a cobrança. Deus queira que não seja no pâncreas, que esse foi o que matou o jornalista Marcelo Rezende. Pâncreas. Cuide que tudo que você bota para dentro é o pâncreas que sofre. A hora que esse órgão, que é desse tamanhinho assim, tá bom? A hora que esse aqui parar, aí você está ferrado, minha gente. Preste atenção.